E ela veio entregar, foi só outra pessoa. Você achou uma bolsa? Eu sei. Essa aqui, tem que pagar o aluguel amanhã. Ela veio aqui, trouxe tudo isso aqui, falou só, eu achei. Aqui, policial, eu tenho a bolsa. Sabe por quê? Eu tenho que pagar o aluguel amanhã da casa. O que você tem que fazer com esse dia? Ah, tá. Obrigado. O que é que foi que aconteceu aí? Eu achei essa bolsa aqui, no meio da rua, cheia de dinheiro. Aí, tava aí o meu amigo, ele caiu, falei pra ele, vamos tirar aquele negócio no meio da rua. Porque vai, eu falei, que é um assistente. Aí, na hora que eu fui chutar a bolsa pra tirar do meio da rua, era uma bolsa. Aí, tava cheio de dinheiro, seus documentos. Aí, eu liguei pra procurar saber. Depois, nós ficamos com dúvida, nós temos atrás de polícia aqui pra ver se entregava quietinho. E o que você iria fazer com esse dinheiro aí, senhor? Então, assim, eu vou pagar o aluguel amanhã, pagar o trabalho bonito, tem cartão do meu irmão conhecido, falar dele que ele trabalha. E eu, primeiro, o banco pra ele, tá tudo aqui, cara. Então, beleza. Aí, o senhor agradece ela aí, então, né? Obrigado. Como é que você chama? Débora. Débora. Obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado.